E o Vivo Esportes tem visita nos estúdios. Estamos recebendo o tenista Gabriel Sidney e o treinador, o Roland Santos, para conversar sobre o teu ótimo desempenho, os últimos desempenhos. Quer dizer que já podemos dizer que na Federação Internacional de Tênis, você é o número 98, é isso? Isso mesmo. Depois dessa gira que eu fiz de sete semanas, consegui chegar ao meu objetivo, que era alcançar o top 100 mundial na categoria 18 anos e espero ano que vem entrar nos grandes lãs e poder representar bem o Brasil. E entre os brasileiros a tua colocação é muito melhor ainda. É, então, eu estou agora em quinto dos brasileiros, eu estou em quinto no ITF, mas esse ano vão sair os que já têm 18 anos. Então, para o ano que vem eu já fico em segundo, eu e o Orlando Luz, que é o dois do mundo. Certo. E vamos explicar direitinho para quem está assistindo o que é esse Gira Sul que você acabou de falar. Então, foi uma série de torneios que eu fiz, começando no Chile, fiz três semanas no Chile, depois fui para o Uruguai, em Montevidéu, e terminei com mais três semanas no Brasil. E foi perfeito. Consegui, das sete semanas, seis finais e quatro títulos, em simples, em dupla, fiz duas finais e um título. Certo. E você, em oito semanas, você fez aqui sete competições, é isso? Isso mesmo. E como é que foi essa maratona? Então, na hora que eu joguei os três no Chile e bateu um pouco cansaço, mas pelos resultados tão bons, eu acho que eu consegui me motivar mais. E, então, cheguei no Uruguai, ainda bem, fiz mais uma final que me jogou muito para cima, porque o Uruguai é um torneio de grau dois, que conta muitos pontos para o ranking. E cheguei em Londrina, Londrina é minha cidade natal, nasci em Londrina, mas vivo aqui em Curitiba desde pequenininho. E, então, estava toda a minha família, eu fiquei, então, muito pilhado para conseguir ser campeão lá. E, de novo, me renovou de novo e continuei seguindo e acabei na Copa Guga, que eu acho que é o torneio mais importante aqui do Brasil agora, porque o Guga está indo todo dia lá, vendo os jogos. Eu consegui sair com o título, então, chave de ouro para terminar. Você recebeu o troféu das mãos do Guga Kirten, você foi campeão do torneio que leva o nome dele, e, na hora de fazer o juramento, você estava ao lado do Guga, o Guga do teu lado ali. Como é que é essa emoção de estar com o ídolo como o Guga? Nossa, até arrepia na hora que você está perto dele, falando com ele, porque ele é um cara muito humilde. Parece que, quando você fala com ele, parece que você é o famoso e ele é o fã. Porque ele não expressa nada, assim, que ele já ganhou três Roland Garros, nem nada. Então, ele fica, conversa com todo mundo muito tranquilo. E eu recebi o troféu das mãos dele, deixei a categoria 18 anos para explicar. O campeão dos 18 anos deixa gravado o seu nome num troféu que fica lá na casa dele, no Instituto Guga Kirten. E esse ano eu consegui, porque eu fui campeão do 18, e recebi o troféu das mãos dele, ele falou que eu fiz um discurso quando eu fui campeão, na cerimônia de premiação, ele falou que eu até fiz ele chorar, então foi uma semana muito boa. Roland Santos, como é que você vê o Gabriel, você que treina ele, você acompanha ele, com todos esses grandes resultados, não só dentro, mas fora das quadras também? Com certeza, eu vejo muito bem a questão que, desde quando eu fui contratado pelo Clube Curitibano, nós traçamos uma meta para 10 anos, em 2010, para pegar um atleta da escolinha do clube e conseguir levá-lo até um torneio Grand Slam. Em cinco anos agora o Gabriel está chegando já nesse objetivo, já temos que aumentar e trocar o nosso objetivo. Então, é com muito prazer que é o primeiro atleta do clube, mas eu tenho certeza que o clube está com uma escolinha muito boa, está com um incentivo muito bom, a diretoria tem dado apoio incondicional para toda a estrutura técnica, os treinadores estão motivados, então tenho certeza que o Gabriel é o primeiro, mas muitos outros estão por vir aí. Tem atletas de 10 anos, feminino, aí se destacando já de nível nacional, de 12, 14, 16, então lá na Copa Guga a camiseta do Clube Curitibano fez muito bonito, era final de 16, feminino, era o Gabriel na final do masculino, era a Gabriela na semifinal do feminino de 18 anos, eram 12 anos de dupla nosso também na final, então o Clube Curitibano realmente está com uma base muito forte, e com um trabalho muito, muito motivado, um trabalho muito preparado e a diretoria tem nos dado um apoio muito forte. Eu ia perguntar, você acabou respondendo, quais são as suas previsões para o futuro do que você pode apostar no Gabriel e no tênis do Curitibano? O tênis, assim, é uma modalidade que é muito tênue, assim, ele fez essa campanha, ele fez, só que nós sabemos o quanto ele passou, ele passou por uma situação de quartas de finais, por um ponto ele estava fora e acabou ficando dentro, na outra etapa, por um pontinho, um único ponto ele estaria fora e poderia ter perdido na quarta de final de novo e ganhou o torneio, então para nós foi uma conquista muito grande, mas nós temos que ficar com o pé no chão, cuidar, sim, o objetivo é maior ainda agora, por quê? Porque já atingimos, ele pensava em 300, já está em 100, então agora nós queremos mais, agora no mínimo 50. Desde quando se joga tênis? Eu comecei com 6 anos com meu pai, meu pai joga, é só lazer, e eu comecei a jogar com ele ali no clube e os técnicos do clube viram e falaram que eu deveria, eu tinha talento, eu deveria entrar na escolinha. No próprio Curitibano? No Clube Curitibano, eu entrei no clube com 6 e estou com 17 hoje e nunca saí do clube. Então para você que está aí passeando pelo clube, praticando os esportes do clube, ainda é menino, eu queria que você, Roland, desse uma dica para aquela pessoa que está querendo começar a treinar um tênis, qual seria a principal já para aquele início? Eu diria que procure o Sérgio ou o Homero lá da escolinha, se tiver a idade de escolinha, e se tiver um nível muito bom, que nos procure lá na equipe e que venha com muita felicidade, muita alegria para treinar. É o que mais a gente espera de um atleta na quadra, é que ele esteja feliz. O que você me passou é que você foi com o seu pai e se apaixonou pelo tênis. Acho que a grande dica também para quem está iniciando é que se apaixone, seja qual seja o esporte que ele vai escolher, mas se ele escolheu o tênis, se apaixonou pelo tênis fica mais fácil, né? Sim, sim, tem que ter o amor pelo tênis, não é só jogar, você tem que gostar de estar na quadra, de estar treinando. Quando você é criancinha, você vai para ver seus amigos, mas o importante é isso, estar sempre feliz dentro da quadra e nunca ser uma coisa forçada. Acho que os pais devem, o Meligene fala muito isso, que os pais só têm que, quando a criança é pequena, só deixar se divertir lá na quadra, nenhuma pressão. Não forçar. É, porque daí isso cria um amor pelo esporte. Legal, muito obrigado, Roland, obrigado, Gabriel, boa sorte para vocês nessa empreitada aí. E já tem próximo torneio para a gente divulgar aqui? Ah, então, eu estou viajando agora de 7 de novembro para o México, eu jogo dois torneios lá de pontuação muito alta, e depois, ano que vem, a gente já se prepara em dezembro para tentar ir jogar o Austrália Open, que eu já tenho o ranking para estar dentro até da chave, quase. Então, eu espero ir bem no México agora para melhorar ainda mais meu ranking para esse sonho que é de ir para a Austrália e conseguir a meta, que era de chegar em um grande slam, ser alcançado. Legal, representando... Oi, Fábio, Fábio, Fábio. Esse dois mestres que ele vai fazer agora, inclusive a CBT está convocando ele para que represente o Brasil. Representando o Brasil e o Clube Curitibano. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Viva Esportes. Obrigado. Obrigado.